Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto, completa a sua saúde. Estamos de volta com Vida e Saúde. Hoje a gente vai rever uma reportagem sobre um tema que muita gente evita falar, tem vergonha. Você acha que é possível começar a viver uma história de amor depois de 60 anos? Os casais da terceira idade têm mostrado que conseguem viver mais tempo e com mais alegria. Na reportagem da Mirelle Costa, eles falam de amor, paquera e até de sexo. A população da terceira idade não para de crescer no Brasil. Passou de 5,9 em 2000 para 7,4 em 2010, de acordo com o IBGE. Estima-se que em 2020 serão cerca de 30 milhões de idosos no país. Estudos revelam que o amor na terceira idade contribui fortemente para melhorar a saúde e prolongar a vida dessas pessoas. Com 54 anos de casada, Elenira se sente realizada no matrimônio. Para ela, não há receita para manter um relacionamento, mas quando o assunto é intimidade, diz que a chama do amor nunca pode se apagar. Sempre tem o seu rumão, se você viver o aconchego, o carinho, os abraços. O espírito, espírito e o corpo a corpo. Eles estão juntos num amor que não deve morrer. Com 56 anos e mais de 30 de casado, Oscar também dá as dicas. Viajar, jantar fora, fazer atividades diferentes. Para ele, vale a pena sair da rotina quando se vive a dois. Nossos filhos já são crescidos, já moram fora e a minha mulher ainda trabalha, mas a gente sempre viaja bastante. Então eu acho que um dos segredos é esse, certo? Mudar diários. Como é que é a vida a dois? Intensa. Diante de um histórico de abandono, encontrar no sexo oposto o amor negado pela família parece ser o caminho da felicidade. No Lar Torre de Melo, vários casais já se formaram desde a fundação da casa. Como é que funciona o namoro aqui no Lar Torre de Melo? O que pode, o que não pode? Ah, pode tudo, né? Até porque eles têm inteira liberdade, aqui dentro da casa é livre e tem alguns que ainda tem condição de sair e eles saem realmente para passear um pouco e aqui dentro eles ficam à vontade. Já Nazaré e Vitorino formam um casal bem mais discreto e o mais antigo da casa. E eu estava sem ninguém e aí eu comecei a dizer que essa moreninha vai dar certinho comigo. E foi que paquerou quem primeiro? Eu fui quem falei primeiro a namorada. O que o senhor disse a ela? Minha filha eu te amo, nunca lhe vi, mas seus olhos para mim você me matou e lá vai. Aquelas conversas aqui. Há nove anos o amor entre ela e o namorado está no companheirismo e nos cuidados que tem com ele no dia a dia. Já a intimidade não tem ser vergonhice, segundo ela. Hoje em dia é aqueles agarrados que o negócio faz ser vergonha. O meu nome é muito decente. Ninguém não anda agarrado, ninguém não anda se beijando aqui simples. Não, é uma coisa muito simples, a gente. Seu Galdino é o terceiro namorado de Dona Naide. O casal comemora três anos de relacionamento. Ninguém namora de ir para a cama não, só é beijinho, 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 né? De ir para a cama não. Mas lhe faz feliz? Faz, muito feliz. Eu consegui uma pessoa da minha vida, que é meu velho. Ela disse que ia um alegre nos olhos azuis, né? Até que arranjou. Eu não sei se ela me acha feia ou bonito, ou é só por causa dos olhos. Ela disse que achou lindo. E a gente recebe agora duas terapeutas que realizam um trabalho que também promove qualidade de vida na terceira idade. Estou recebendo aqui a Sandra Sampaio e a Amanda Vitorino. Sandra, conta um pouquinho para a gente sobre essa questão da qualidade de vida, de promover. A gente viu uma matéria super bonita com relação a esse tema, né? Bem, realmente, né, a gente vê essa matéria, como é importante, né, essa relação do idoso, por mais que ele esteja nesse momento de, dessa passagem, desse momento de vida, mas ele consegue ainda sentir o amor, essa presença do amor, né, como nós vimos pelas falas dos dois, né? E é exatamente isso, né, que o idoso, ele tem que buscar. Não deve se isolar? Não deve se isolar, não deve. Ele precisa estar ativo, ele precisa estar, ele tem que ser visto pela sociedade, ele precisa se mostrar, ele não pode estar dentro de um ambiente fechado, dentro da sua própria casa. Ele tem muitos motivos para sair, né? E nós temos, né, assim, como dar essa qualidade de vida, proporcionar essa qualidade de vida para eles, né? E essa questão da sexualidade é muito importante. E quando eles têm essa socialização, esses momentos de socialização, eles se conhecem e começam a trocar coisas que do passado eles tinham, né? Experiências de vida, né? A Sandra e a Amanda são sócias, né, elas vão abrir um espaço de vida ativa aqui em Fortaleza, né? Conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês, Amanda. Então, o espaço de vida ativa foi pensado realmente para esse público de idosos, porque sentimos falta na cidade de um local que acolhesse esses idosos. Então, é um espaço todo adaptado, proporcionado exatamente às necessidades dos idosos. São oferecidas atividades físicas e cognitivas, além de um momento de lazer, porque, como a gente estava comentando, esse idoso tem a tendência realmente a estar em casa. E não é o necessário, não é esse. É importante que ele tenha um espaço para ter essa socialização, até para conhecer uma nova pessoa, porque às vezes muitos já são viúvos ou não casaram. Então, assim, tem outras formas de conseguir essa socialização. Então, o espaço, ele traz essa proposta de idosos que tenham uma atividade, que consigam promover-se qualidade de vida da melhor forma. E como é que deve ser o lazer, assim, da pessoa nessa fase da vida, né? Ele tem que ser um lazer diferenciado de quando ele era jovem? Como é que vocês trabalham isso? As necessidades vão mudando de acordo com as fases da vida. Então, quando a pessoa está idosa, ela tem necessidades diferentes da necessidade que tinha na juventude. É importante trazer atividades que sejam significativas, que tenham interesse, que motivem esse idoso a estar participando. Então, as atividades são propostas de acordo com o desejo do idoso. Hoje em dia, é muito difícil você se preocupar realmente com o que aquele idoso quer, com o que ele está desejando. E nós temos essa função, trazemos o que ele está desejando para a realidade. Então, existem muitas rodas de conversa, alguns jogos interativos, existem filmes, teatro. Tem muitas atividades que os idosos gostam, muita música, recitais. Então, tem que ser uma atividade que seja do interesse desse idoso. E para isso, a gente faz uma avaliação do histórico de vida. Então, a gente faz um histórico ocupacional desse idoso. Eu não vou colocar esse idoso para fazer uma atividade que não tinha, ele não tinha vivência. Ele pode aprender, mas claro, ele vai chegar para mim e dizer, não, isso aqui eu não gosto. Então, a gente tem que respeitar. Então, a gente adapta aquilo que ele gosta. Então, esse espaço a gente está propondo exatamente para que eles façam essa parte motora, que é a gerontomotricidade, o condicionamento funcional, que a gente sabe que o idoso vai perdendo com o tempo, todas as funções, e vai dificultando as atividades da vida diária, vai ficando mais independente. Então, para o familiar, quanto mais esse idoso ficar independente, melhor para o idoso, melhor para a família. Então, é nessa perspectiva que a gente quer fazer essa proposta para ele. E trabalhar também esse cognitivo. E nesse espaço a gente está propondo essa socialização, esse lazer, para que eles sintam que nesse local ele possa ter momentos diferenciados do que ele tem com a família e que tem na sua casa, que muitas vezes eles ficam sozinhos apenas com o cuidador ou com a secretária, com a secretária do lar. E o idoso que quer descobrir qual área que ele tem mais interesse, como é que ele deve trabalhar? Por exemplo, uma pessoa que gostava de ler ou de fazer poesia, ela pode continuar fazendo isso? Pode. Como é que ela pode investir nesse lado, às vezes, apesar de uma memória que não é mais tão boa, ou de uma escrita que já é com dificuldade? Pronto. No caso, se ele gostava de escrever, a gente vai estimular, além de estimular, ele vai compartilhar com os outros idosos o que ele fazia. E isso vai melhorar ainda mais a autoestima dele, porque ele está fazendo, está compartilhando com os amigos, está compartilhando com os outros idosos. Então, isso para ele vai valorizar, porque ele está tendo perdas, mas naquele momento que ele vai ter ganhos, porque ele está produzindo. Naquele momento, mesmo que ele seja idoso, ele está produzindo. Ele pode fazer uma poesia para alguém, ele pode fazer uma poesia para uma terapeuta, para alguém que está lá no grupo. Então, tudo isso a gente faz com que esse momento de convivência, nessa roda de convivência, ele possa vir a fazer essa atividade que ele gostava no passado, que não mais estava fazendo. Amanda, você acha que uma pessoa na terceira idade, que está inserida em grupos sociais, ela consegue, por exemplo, fugir de uma situação de depressão? Com certeza. Quando o idoso está ativo, quando ele tem essa desenvoltura no meio social, a depressão, ela vai se distanciando, porque normalmente ela vem por algum trauma ou por alguma exclusão social. E quando o idoso está participativo, está fazendo o que ele gosta de fazer, realmente ela se afasta. E em relação à leitura, à escrita, a esse que o idoso gosta de fazer, existe um trabalho muito interessante de memórias autobiográficas, que o trabalho da gente é promover possibilidades com que esse idoso possa manter essas memórias. Então, assim, nós utilizamos fotos, nós utilizamos datas. Até porque a gente sempre sabe que a pessoa da terceira idade, ou a gente que tem um avô, que tem uma avó, ele sempre gosta de conversar e contar. Ah, eu fazia isso, eu trabalhava assim, e contar essas memórias é importante. Contar, ele está trazendo novamente, ele está lembrando. Então, é importante porque ele está ativando a memória, está ativando as funções cerebrais. Exatamente, ele está resgatando, ele está mantendo a atividade funcional. Ele se encontra até na identidade dele, assim como pessoa, porque às vezes quando você se aposenta, você perde aquela identidade, né, de professor, de médico. Ele, nessa, relembrar as memórias, pode ajudar nisso também? Pode, com certeza. Posição social dele, né? Posição social, né? Tem pacientes que escreveu livros, né, eram escritores, né, poetas. E assim, eles gostam de resgatar isso que eles tinham tirado. Orgulho, né, de uma trajetória. Orgulho de uma trajetória. Pronto. A Sandra e a Amanda, como eu falei, estão abrindo espaço. Quando é que vai inaugurar o espaço de vocês? O espaço, o espaço, o espaço Vida Ativa, Eva, ele vai ser inaugurado agora dia 17 de maio, às 20 horas, na rua Frey Vidal, 1693, São João do Talape. Então, quem tiver interesse, só participar lá do lançamento ou entrar em contato com a gente. Quero agradecer a presença das meninas aqui, deram uma boa ajuda aqui na gente para entender um pouquinho essa fase da vida. A gente vai para o intervalo agora e na volta fala sobre a alimentação saudável. Para retardar os sinais de envelhecimento e também voltada para o idoso daqui a pouco. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Unimed Odonto. Unimed Odonto. Unimed Odonto.